As empresas da Bolsa Brasileira começaram a divulgar os resultados do segundo trimestre e hoje a gente vai começar com uma empresa super especial que os investidores de longo prazo adoram, que é a WEG. Então, bora lá! Então, foi dada a largada, a temporada de balanços. É uma temporada que os investidores que gostam de estudar sobre ações, que gostam de se aprofundar mais nos balanços, eles gostam bastante. Então, a gente aí teve o primeiro TRI de 2020 já indicando alguns efeitos da quarentena e de todos os problemas que nós acompanhamos e agora a gente vai começar a ver, de fato, o impacto que teve nos resultados do segundo trimestre de 2020. Hoje a gente vai começar pela WEG. Eu já fiz vários vídeos contando tudinho do modelo de negócios e hoje, especificamente, eu não vou entrar no detalhe dos negócios ali, de fato, no dia a dia das operações. Eu vou trazer mais os resultados atualizados. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o modelo de negócios da WEG, quais são as suas vantagens competitivas, como é que ela faz toda a questão da produção, enfim, mercado externo, interno, tudo isso, eu vou deixar como sugestão para você assistir os vídeos anteriores que eu fiz da WEG e lá eu conto tudinho. Hoje a gente vai ver o segundo TRI de 2020, mais especificamente, começando com a receita, que é sempre o nosso primeiro checkpoint. Então, aqui está bem legal porque você consegue ver o histórico dos trimestres. Depois a gente vai ver gráficos de longo prazo, fica tranquilo. Então, eu destaquei em amarelo para você, segundo trimestre de 2019 com o segundo trimestre de 2020. O que a gente percebe? Que o mercado interno foi responsável por 39% da receita, enquanto que o mercado externo foi responsável por 61%, exatamente os mesmos percentuais do segundo TRI de 2019. Então, isso não mudou. Agora, o que mudou foi a receita, que foi de 3 bilhões, 286 milhões lá no segundo TRI de 2019 e agora, batendo aí um número bem interessante, 4 bilhões e 63 milhões. Muito legal saber isso. E é claro, a empresa, igual você viu ali, boa parte das vendas são feitas para o mercado externo. Você está vendo em azul clarinho? Pois é, beleza. E para quais países, para quais regiões do mundo que são essas exportações? Eu destaquei aqui o mais importante do segundo TRI de 2020, que foi a América do Norte. Pois é, esse é o principal mercado de exportações da WEG, seguido da Europa e da América do Sul e Central. Bom, eu não vou abordar os modelos de negócios novamente, igual eu falei no comecinho do vídeo, mas eu vou trazer para você aqui quais são aqueles que mais trazem receita para a WEG. Começando com os equipamentos eletroeletrônicos industriais, que no segundo trimestre foram responsáveis por quase 55% da receita líquida. E em segundo lugar de importância está a geração, transmissão e distribuição de energia. Rob, ela está no setor elétrico? Não, não, não. Ela não faz, de fato, a criação da energia, nem a transmissão da energia. Ela faz os equipamentos, que são utilizados pelas companhias elétricas. Então, é responsável por quase 36% da receita líquida. E em terceiro e quarto lugar, em menor grau de importância, a gente tem os motores comerciais, você está vendo aí com 6.4, e tintas e vernizes 3.2%. Então, a gente teve aqui a receita líquida e logo após, a gente tem o quê? O custo dos produtos vendidos. Então, quando você pega aqui a receita e subtrai o custo dos produtos vendidos, você vai chegar no nosso checkpoint super especial, que é o quê? A margem bruta. E olha só, a gente está vendo aqui que a margem bruta da WEG no segundo TRI cresceu, tanto comparado ao primeiro TRI de 2020, quanto comparado ao segundo trimestre de 2019. Olha só, eu destaquei em verde para você, está aí no meio da tela. A margem bruta atual da WEG é 30,3%. Então, esse primeiro indicador também é super importante. A empresa teve crescimento de receita e também crescimento na margem bruta. Logo após a gente alcançar a questão do lucro bruto, a margem bruta é proporcionalmente quanto da receita se tornou lucro bruto, a gente começa a ver outras despesas, como por exemplo, despesas com vendas, despesas administrativas, despesas gerais. E eu destaquei aqui para você que nesse aspecto a WEG acabou tendo uma certa piora. Por quê? Porque ela teve um crescimento das despesas com as vendas. Eu até destaquei ali em vermelho, cresceu 20,2% e as despesas administrativas também cresceram 6,9%. Vale ressaltar que teve um crescimento da receita. Então, algumas vezes você tem um crescimento proporcional. Nós temos as receitas crescendo, você também acaba tendo mais gastos com vendas, mais gastos com o pessoal do administrativo. Então, aqui nesse ponto eu até destaquei em vermelho para o investidor. Depois, o que nós temos? Nós temos a margem ebítida. Porque depois que você desconta tudo isso de despesas com gerais, administrativas e com vendas, você chega na ebítida, que é todo aquele resultado antes do pagamento de juros, antes da depreciação, antes da amortização e antes da mordida do leão, que é o pagamento do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. E eu destaquei em verde porque a margem ebítida da nossa queridíssima WEG também cresceu. Passou para 18% comparado ao primeiro trídeo de 2020 e o segundo trídeo de 2019. Teve um crescimento bem bacana. E o próprio ebítida também, é por isso que ele está dentro do quadradinho verde. Foi uma coisa positiva e a gente alcançou uma ebítida de R$732 milhões. No mesmo período de 2019, tinha sido R$537 milhões. Então, é um crescimento de 36%. Bom, depois do ebítida a gente tem receitas e despesas financeiras. Ou seja, tudo aquilo que a WEG ganhou com juros das suas aplicações financeiras e tudo aquilo que ela gastou por causa da sua dívida. E o que a gente tem aqui? Bom, o primeiro destaque é em vermelho as receitas financeiras. Elas acabaram caindo. Caíram 52,9% quando a gente compara o segundo trídeo de 2019 com o segundo trídeo de 2020. Agora, as despesas financeiras também caíram. Isso é uma coisa boa. A empresa pagou menos juros. Então, as despesas financeiras acabaram caindo 42,3%. E a gente tem ali algumas coisas que acabam meio que fugindo do escopo da nossa análise. Outras receitas operacionais e outras despesas operacionais. Mas, de forma geral, a gente teve uma notícia positiva que foi a redução das despesas financeiras e uma notícia não tão positiva assim que é a redução das receitas financeiras. E aí, a gente vai para a última linha. A gente já tem agora descontado ali o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido. E a gente chega ao lucro líquido da WEG, que foi 32,2% maior do que no mesmo período de 2019, alcançando a marca de R$514.375.000. E até está aqui em verde para você esses dois pontos principais. Tanto o crescimento de EBITDA quanto o crescimento do lucro líquido. E quando a gente pega os seis meses de 2020 e compara com os seis meses iniciais de 2019, a gente também tem um crescimento muito bacana. O lucro líquido crescendo aí na casa dos 37,2% e o EBITDA também crescendo 35,3%, batendo ali em R$1.351.000.000.000. Agora a gente vai dar uma olhada na estrutura de capital da WEG, quanto que ela tem caixa, quanto que ela tem dívida. E aqui é bem legal de você ver, porque está vendo primeiro em verde, você está vendo caixa mais atualizado, R$1.677.000.000.000, perdão. R$1.677.000.000.000.000. Só que isso daí é apenas aquilo que tem liquidez imediata. Se você for contemplar as aplicações financeiras sem liquidez imediata, você vai ter que somar, além disso que você está vendo circulado em verde, aquele número que eu coloquei ali em cima, R$1.732.000.000.000.000 em aplicações financeiras sem liquidez imediata. Então, de caixa, a WEG está bem tranquila. Segundo ponto, você pode estar analisando o fluxo de caixa que eu estou colocando na tela, você vê que o fluxo de caixa de financiamento foi negativo em 1 bilhão 480 milhões. Por quê? Porque a WEG fez amortizações de dívidas no valor de 986 milhões de reais e também ela acabou pagando 491 milhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio até agora ao longo de 2020. Lembrando que esse gráfico aqui que você está vendo na tela, ele vai do primeiro dia de 2020 até o fechamento do segundo TRI de 2020. Ele está abarcando seis meses. E já que a gente está falando de amortizações de dívida, quanto que a empresa de fato tem de dívida? Primeiro, eu destaquei em verde as disponibilidades e aplicações somando, tanto que tem liquidez imediata, que não tem liquidez imediata, chega em R$3.410.000.000.000. E os financiamentos, R$2.149.000.000. Então, a WEG tem isso daqui de caixa e tem isso daqui de dívida. Está muito mais caixa do que a dívida. É por isso que você está vendo ali embaixo, caixa líquido, R$1.261.000.000.000. Destacados em verde para você. E o custo dessa dívida anualizado, está ponderado, é claro, é 4,85% ao ano. Igual eu prometi no começo do vídeo, os gráficos de longo prazo da WEG. Então, está aqui o lucro líquido da WEG no longo prazo. Você percebe de 2010 até 2019 e agora você também já sabe os seis primeiros meses de 2020, também apresentando um crescimento. Então, é uma escadinha maravilhosa que o investidor de longo prazo sempre gosta de ver. E para o pessoal do Valuation, para o pessoal que sempre gosta de saber dos indicadores, eu separei aqui os indicadores da WEG. Então, atualmente ela está com um PL de 74, preço, valor patrimonial 13,5, dividend yield 0,8. Quando você pega a taxa de crescimento do lucro nos últimos três anos, dá 13% ao ano na média. Isso faz com que o PEG ratio dela seja 5,7. E o PEG ratio, incluindo o dividend yield, dá 5,36. Eu só peço para você ter um pouquinho de cuidado, porque depende de quando você estiver assistindo esse vídeo, isso daqui pode ter mudado. Lembre-se sempre que PL conta o preço na bolsa e o preço na bolsa varia a cada segundo. Assim como o preço do valor patrimonial também varia a cada segundo. Dividend yield, a mesma coisa. Quanto que a empresa paga dividendos proporcional ao preço negociado na bolsa. Então, é sempre bom você ter isso em mente antes de você chegar às suas conclusões. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, o meu Telegram para você. Tem uma série de conteúdos que você vai adorar lá, tá? Aqui embaixo na descrição. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Forte abraço e até a próxima.